Por favor, não diga nada. Você está presente do homem de terno e óculos. Sim, amigo. Onde você será julgado. Exato. Aquele leite que você bebeu no bico e deixou na geladeira pra estragar, hoje você será cobrado por ele. Aquele chinelo da sua mãe que você esqueceu de dobrar de volta, hoje você será cobrado por ele. Aquele restinho de Coca-Cola que você deixou na geladeira. Sem gás. Hoje você será cobrado por ele. Nada escapa das mãos divinas dele. Dele, Goku Black. Exato. Exatamente. Hoje, amigos, julgaremos criminosos nesse canal. Sim, julgaremos criminosos altamente periculosos. Que caso tenha feito uma dessas atitudes que eu disse aí logo antes, bom, irão ao inferno. Pois é, nesse canal hoje iremos diferenciar os meninos dos homens. Iremos diferenciar os que colocam a Coca-Cola sem gás na geladeira com aqueles que colocam a Coca-Cola com gás ou compram uma nova. Iremos diferenciar as pessoas que vão pelos caminhos das flores e as que vão pelos caminhos dos espinhos. Caraca, o p... Bom, basicamente iremos jogar Judgment Day. Um jogo em que a gente determina quem vai pro céu e quem não vai pro céu. E hoje nós determinaremos muitas pessoas que vão pro céu e algumas pessoas que não irão pro céu. Como eu já fiz antes aqui nesse canal, usando ela. A mão divina. A mão divina. E só tem quatro dedos. A mão da Disney. Ela que dá strike. Não, brincadeira, chega. Não quero tomar strike não. Chega de falar Disney. Chega, chega Disney. Não, Mickey, não. Depois do meu canal, por favor. Tá. Começando com Estela. Oi, meu nome é Estela Jobs. Sou advogada. Ha! Está contando mentira, Estela. Está bem, sou dona de casa. Meu marido morri... Tá, está contando uma verdade, ok. Estou muito triste. Eu amava muito. Ela está contando mentiras, Estela. Está bem, não estou tão chateada. Eu não amava tanto assim. Agora estou começando a perceber o verdadeiro... Mentira também, Estela. Sim, fiquei muito feliz de ter me livrado dele. Ah, ela... Apesar disso, não eu matei. Ele morreu de ataque cardíaco. Tá. Vou doar herança. Não vai. Está bem, casei com ele porque ele era um velho rico moribundo. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam qual é o ponto, né? Vocês entenderam aqui qual é o ponto. Pessoas, como que eu posso dizer, não tão boas querendo entrar no céu pressuposto por esse homem aqui. Esse cara aqui, ó. O céu de Goku Black. Estamos vivendo aqui o momento de Goku Black. Então, bom. Iremos ter que julgar essas pessoas como uma divindade, né? Fazer o quê, né, cara? Eu fui escolhido por esse trampo, cara. Eu, assim... Eu, com o meu terno digno, fatídico, eu diria pesadérrimo, muito pesado, irei ter de abrir ou fechar as portas do céu para algumas pessoas. E, claramente, para você, a porta está aberta, amiga. Claro. Sem dúvida... Tá, mas todo joguinho tem uma propaganda dessa, né? Eu não consigo nem terminar a piada, nem começar. Eu faço pela metade. Tá, vamos nessa, então. Julgo famoso. Tá, não vou. Fã de Star Trek. Não é fã de Dragon Ball. Também não. Fez um seguro de suas pernas valor de 1 milhão. Bom. Goku Black voa. Ele não precisa de seguro nas pernas. Então, não também. É, amigona. Parece que você não está pronta para ir para o céu de Goku Black. Foi mal. Desculpe. Desculpe. Ser falho. Ser falho. Vou fazer o quê? Ser falho. Ser... É... Um ser humano frágil. E falho. Não. Um ser humano frágil e fraco. No nosso mundo, não precisamos de ser humanos assim. A gente precisa de ser humanos melhores. Que não coloquem 10 propagandas seguidas de Hero Wars de preferência, se puder. Ou, queime em um e salve em um. Vamos lá. Hum... Cara... Você é azul. Certo? Azul me lembra Super Saiyan. Você é roxa. Tá, roxa me lembra Super Saiyan e rosê. Você é de madeira. Bom, normalmente eu uso madeira para fazer Crushing Table. Então você é útil. Vem pra cá. Ah, coloca leite na tigela antes de colocar o cereal. Legal. Sim, sim, sim. Mano, vocês fazem isso também, né? Vocês fazem isso também. Eu faço isso. Isso não é errado não, né? Respeita todas as culturas. Ahn... Significa que você respeita a linguagem do nosso imperador, né? Então, tranquilo. Estabelece uma empresa de jogos para criar jogos que o filho gosta. Legal também. E esse carinha? Nossa, mas você é muito bom, cara. Tu não merece ir para o céu. Nossa, o céu não quer pessoas assim. Me desculpe. Não faz nem sentido ele estar lá. Agora, se ele tivesse aprendido um Black Kamehameha, talvez... Se ele tivesse aprendido o Super Saiyajin Rosé, talvez... Se ele tivesse, sei lá, feito uma fusão com os Amassas, talvez... Se ele... Chega! Sou policial. Não fiz nada de errado. Seus perfeitos que você interromou, os mentes dizem o contrário. Seus colegas dizem o contrário. Hã? Hã? Ah, vou dizer que seus colegas dizem o contrário. Ah, estou mentindo para impedir minha promoção. Sinta inveja de me encontrar. Isso mesmo. Que isso? Tá. Espere, o quê? Não... Não... Não torturei ninguém. Aqueles que dizem o contrário precisam provar. Detetives provaram suas ações de tortura em relatório de inspeção. Você confessou a tortura da sua esposa. Hã? Minha ex-mulher, ela disse isso porque me odeia. Seu antecedência de criminais provou que você é capaz. Cinco pessoas viram. Ok, ok. Eita, olha! Olha, acabei de descobrir um cara que era culpado de alguma coisa. Senhor, mas assim, eu não vi muito bem os seus motivos. Mas temos a dizer que você disse que fez isso por um bem maior. As pessoas evoluírem, né? Para termos uma evolução divina. Só que, bom, aqui no nosso céu de Goku Black, deixamos bem claro que, bom... Mas doutoramos policiais. Mas só tem um policial aqui. Esse policial é o Goku Black. Me desculpe. Sem espaço. Tá, vamos lá. Próximo julgamento, então. Olha aqui esse cara. Dirige bêbado. Legal. Tá. Se apaixona pela voz feminina do sistema de navegação. Cara, ele parece muito com um amigo meu. Começa a onda de aplausos no sistema. Não, no cinema. Tá, sim. Cara, olha, eu acho que assim... Dessa vez esse aqui eu vou passar porque ele lembra muito um amigo meu. Tem um amigo meu que ele arranja umas três namoradas virtual todo dia. E as três são diferentes. Tipo, de locais diferentes. Eu não digo, tipo, diferentes de aparência nem... Não são a mesma pessoa. Eu digo que cada uma é de um país diferente. Uma é do Brasil, outra de Portugal. E geralmente ele acha um ou outro ali que também pode ser da França, um bagulho assim. Ele gosta da Europa. Então, eu vou trazer você pra cá porque você faria uma boa amizade com esse meu amigo. E temos agora o primeiro integrante do nosso céu. Cara, até agora só pessoa boa tá entrando, tá ligado? Calor do c****, propaganda filha da... E aí, da hora, mano? Tô chegando já, tá? Tá, tô de terno aqui. Tá de terno? Poxa, eu vou gravar de terno também. Tô gravando um vídeo aqui. Tô salvando... É do quê? É do quê? É Dragon Ball? Não, é Dragon Ball, mano. Tô vendo quem vai pro céu e quem vai pro inferno, vai. Fala aí. Esse cara. Você acha que ele vai pra onde? Pro céu. Se não... Pro céu, pro céu. Pro céu? Ele tá aqui do lado. Olha aqui, ele tá aqui do lado. Que quê? Ah, tu tem um amigo igual ele, mano. Olha, carequinha igualzinho. Carequíssimo. Tô chegando, Ilê. Tô chegando. Inspirou o incontável atleta pelo mundo. Ah, verdade, né? Bom, eu vou ter que jogar ele pro céu de qualquer jeito. Ele é amigo do meu amigo, então ele vai ganhar essa aí. Vai, pronto. Vai pro céu, vai pro céu. Nem vi o que ele fez, mas, bom, ele tava no carro do meu amigo ali, então, significa que... Bom, pera aí. Se ele até indo pro céu, significa que... Pera aí, eu vou ligar pro meu amigo pra ver se ele tá bem. Será que ele tá vivo, hein? Olha esse cara aí. Sai do avião e se descobre que o piloto é uma mulher. Não. Aí não. Aí não. Seguidores dos moleques não fariam isso. Não, nem pensar. Estaciona o carro em vagas... Não. Também não. Tá muito errado. Manda mensagem pra ex-namorada quando fica vivo. Putz, aí tu... Pensa aí, amigão. Vou falar pra ti. Ninguém pode te julgar, velho. Ninguém pode te julgar. E você tem que ir. Tu tem que ir, mano. O cara, claramente, é o maior sofredor que vimos aqui passar, tá ligado? Até o momento. Ele manda mensagem pra ex-namorada quando tá bêbado, cara. Como que você não manda um cara desse pro céu, coitado? Já não sofreu o bastante? Dá. Apesar de ter uma voz feia, insiste em cantar karaokê em todas as festas, tá? Gente boa, gente boa. Eu faria o mesmo. Sobrevive o comento do seu amigo. Eu posso me avisar. Parece... Tipo, mano... É... Eu preciso de pessoas fortes no meu céu, mano. Mas, por enquanto... O meu céu só tem safado fraco. Tipo, no meu inferno tem um Coringa, mano. E a Alerquina? No meu céu tem um Shureka e um Naruto. Eu tenho que mandar alguém um pouco significante agora pro nosso céu. Não é possível, mano. Ah... Desbloqueei um cara aqui pro meu céu. Levi Ackerman. Ah... Ah, tem como desbloquear várias pessoas pro meu céu, é isso? O que eu ganho com isso, afinal? Um exército? Bom, não sei. Mas eu descobri agora que meu céu, basicamente... É... Bom... Rick and Warne. Billy Elish. Frida. Levi Ackerman. Isso é muito foda. Darutinho. Shrek. Harry Potter. Magia, né? E esse maninho que eu não lembro quem é. Enquanto, pô... No meu inferno tem um Coringa, mano. Um Coringa, velho. Vai lá com um Coringa, vai. Não quero saber de nada mais, não. Faz xixi com a tampa do vaso abaixado. Não, é sacanagem aí, não. Também é quem tá me aparecendo. Olha os caras aí que querem colocar no meu céu. Olha lá. Não tem como. Não vai entrar. Vai, vamos ver qual é a tua. Vai, irmão. Vamos ver se tu é digno. Pronto. Ah! Ele é o maninho do Tesla. Ah, trabalha pra criar vida em Marte. Ó! Seria bom, hein? Manipula o mercado de criptomoedas. Se eu trazer ele pro céu, o meu céu, ele vai manipular o mercado pra quem? Entendeu? Oh, escorregou. Nossa, ele foi pra onde? Foi pro céu? Nossa, eu não tinha visto, cara. Bombeiro, cara. Não. Desculpa, mas tipo assim, eu sei que você é bom, tá ligado? Mas pensa comigo. No céu tem fogo? Não. No inferno tem fogo? Não. Não faz mais sentido. Ué, vai salvar quem se for pro céu? Envie bigodudos para o céu, outros para... Que isso? Bigodudos para o céu? Mano, vou fazer totalmente o inverso. Mano, vida super injusta. Mas, mas, eu acho que a gente fez uma elite da hora aqui no céu, hein? Eita, pô. Escolha o mais malvado. Construir o império da máfia. Olha, você, né? Vai, eu quero você no meu time. Será que ele entrou? Bom, galera, agora eu acho que o nosso céu tá digno, né, mano? Nossa, ó. Shrek, Naruto, Levi, Ricky, é. Filha, Elixi. Eu ainda posso liberar mais, é isso? Verdade, não tem dinheiro. Homem de ferro. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, moleque. O céu do pai tá pôrcante. Oxi, rolou ali uma guerra infinita. Pá. Iron Man. Deu merda. Pá. Rick, o Morty. Não, o Rick. Voltou o universo, resetou tudo. Tipo, deu merda, ficou com o Black. Zeno chegou, pá. Rick chegou, pá. Resolveu, pum, pum, pum. Vários multiversos, tá ligado? A gente tem o Levi Ackerman. Pra que o Levi Ackerman? Flapo. Corta todo mundo. Papo, papo. O Naruto. Pra gritar Sasuke. Harry Potter. Pô, ele é o Harry Potter. Shrek. Mano, Shrek simplesmente não precisa te falar nada, né? Monte um cenário de um céu mais forte do que esse, amigão. Eu montei a Elite. Eu montei a Elite. Eu montei. Não tem margem de erro nesse céu agora. Espero que esteja feliz, meu senhor. Eu fiz o meu possível. Quando o Whis vier e Zeno junto, mandaremos eles pra onde? Não sei. Nós sentaremos a porrada nesses caras agora. Tchau. 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 Tchau.